Semitom, quais são os três tipos? Essa semana eu escrevi esse post referente ao semitom e eu coloquei aí os três tipos e aqui eu vou colocar alguns exemplos para vocês. Bom, primeiramente eu gostaria de destacar aqui o teclado. O teclado ele é muito utilizado na explicação da teoria musical justamente pela facilidade aí de você entender o que é tom e semitom, só de olhar para as teclas. Nós temos aqui, por exemplo, a nota dó até a nota dó. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Então, nós temos aí uma escala, uma escala de dó maior que a gente consegue tocar nesse teclado. Então, por exemplo, o semitom natural, se você observar aqui no teclado, ó, é, ele, esse semitom natural ocorre aonde não tem tecla preta, ó, repare que essas duas teclas brancas aqui, ó, entre elas não tem uma tecla preta. Então, aí há um semitom natural. Ou seja, o semitom, ele é o menor intervalo aí na música ocidental. É a menor distância entre uma nota e outra. Então, por exemplo, essa nota chama-se mi e essa nota chama-se fá. Então, do mi para o fá, não existe aí um semitom. Então, a distância entre essas duas notas já é de semitom. Então, olhando aqui no teclado, ó, tem tecla preta aqui, porém aqui, ó, do si, da nota si para a nota dó, também não tem, não tem tecla preta. Então, aí, nesse caso, nós temos também um semitom natural. Então, o semitom natural ocorre da nota mi para o fá e si para o dó. Então, analisando aqui no teclado, fica mais fácil você visualizar isso. É diferente dos instrumentos musicais, né? No instrumento de sopro, você tem que acertar isso tudo no dedilhado mesmo. No violino, por exemplo. Agora, no teclado, você já consegue visualizar melhor. Então, eu vou colocar aqui. Do mi para o fá, é um semitom natural. E também da nota si para a nota dó, também temos outro semitom natural. Então, esse semitom natural será sempre nessas duas ocorrências aqui. conforme eu apresentei no teclado. Agora, vamos aqui para o semitom diatônico. O semitom diatônico, ele é formado por notas de nomes diferentes. Então, aqui, eu posso considerar esses semitons naturais aqui também como diatônico. Eu posso até colocar aqui, do mi para o fá e do si para o dó. É um semitom diatônico, porque elas são notas que possuem nomes diferentes e estão a uma distância de semitom que eu apresentei aqui no teclado para vocês. Então, portanto, é um semitom também diatônico. Vou colocar aqui outros exemplos de semitom diatônico. Da nota fá para a nota sol bemol. Vou colocar o bemolzinho aqui. Então, no teclado, a nota fá está aqui. E a nota sol bemol está aqui nessa tecla. Se fosse um sol natural, seria a tecla branca. Só que ele está com acidente. Então, vem aqui na tecla preta. Então, fá natural e sol bemol. Então, é a distância de semitom. Vamos ver aqui outro exemplo do lá sustenido para o si. Olha, o lá sustenido no teclado, ele está aqui na tecla preta e o si natural está aqui na tecla branca. Então, aí também temos uma distância de semitom. Repare que a tecla preta está mais próxima dessa outra tecla aqui. Então, seria um semitom essa distância. Próximo exemplo da nota mi para a nota ré sustenido. Também temos aí um semitom diatônico. A nota mi ela seria aqui nessa tecla branca e o ré sustenido seria a tecla preta. Então, no teclado fica bem mais fácil compreender tudo isso daí. Então, vamos agora para o semitom cromático. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. É, levantar o teclado aqui. O semitom cromático ele é formado por notas de nomes iguais. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma nota fá natural e a outra nota fá sustenido. Então, da nota fá natural para o fá sustenido tem um semitom. Vejamos aqui, o fá seria aqui, essa tecla branca. e o fá sustenido seria a tecla preta. Então, aí nós temos a distância de um semitom. Então, é um semitom cromático. Por quê? As notas, elas têm nomes iguais, né? As duas chamam-se fá. Porém, o acidente elevou a altura da próxima nota. Tanto é que a próxima nota é tocada na tecla preta. Então, existe aí só uma diferença de altura. O nome da nota é o mesmo. Vejamos aqui outro exemplo, né? A nota si para a nota si bemol. Então, o si, ele é natural. Ele estaria aqui, ó, no teclado. E o si bemol, ele seria essa tecla preta que está imediatamente ao lado aqui, lado esquerdo. Então, aí, é uma distância de semitom. E é um semitom cromático. As notas têm o mesmo nome, porém, a altura é diferente por causa do bemol. Então, os acidentes aí, eles mudam a altura da nota. E também vai mudar o dedilhado, né? Você vai ter que apertar uma outra tecla, né? Para poder conseguir aquela altura. Vamos aqui para o nosso último exemplo. Vou pegar da nota mi, mi sustenido para a nota mi com dobrado sustenido. Então, mi sustenido no teclado seria uma nota fá natural. Porque elevou em um semitom a nota mi. A mi natural seria aqui, ó. Mas elevou em um semitom, ó, vem para a próxima tecla. fá natural. E, como na próxima nota há um dobrado sustenido, em vez de tocar também aqui, vai trocar na próxima nota, que é essa tecla preta. Então, aqui nós temos, se fosse um mi natural, seria aqui. Porém, como está com dobrado sustenido, vem para essa tecla preta aqui, ó. Aí você conta mais duas, né? Você conta mais dois semitons aqui. Então, é isso, pessoal. Eu falei a respeito do semitom natural, do semitom diatônico e do semitom cromático ou artificial. Esses são os três tipos de semitons que nós podemos encontrar na música. Então, fique bem atento aí, né? Nas suas análises desses semitons, né? Eu trouxe aqui o teclado para justamente facilitar a compreensão, mas o conceito é bem simples, né? O semitom natural já naturalmente ocorre do mi para o fá e do si para o dó. Eles também são diatônicos, porque são nomes de notas diferentes, né? As notas são mi e fá. Então, são nomes diferentes. É formado por notas com nomes diferentes. E o semitom cromático ou artificial, as notas possuem nomes iguais, porém, devido ao acidente, ela vai ter uma altura diferente. Ou vai ser ascendente, no caso aqui do sustenido, ou descendente, no caso do bemol. Aí vai mudar o dedilhado aí no seu instrumento, né? Vai mudar a forma como você toca. Então, finalizo aqui esse vídeo. Agradeço aí a paciência, né? Por ter acompanhado. Continue acompanhando os demais posts do site, divulgando aos estudantes, aqueles que estão dedicadamente se mergulhando cada vez mais no estudo musical. Faça as provas online do site. Siga em frente. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.